Cooperativa Conveniá da Prefeitura de São Paulo recolhe e encaminha lixo eletrônico para reciclagem. O serviço disponível desde 2010 só não processa mais resíduos porque faltam doadores. A coleta é rápida. Em minutos o caminhão está cheio. São 200 quilos de equipamentos eletrônicos que não tem mais utilidade para essa empresa que importa e faz manutenção de impressoras. Foi em uma reportagem que eles conheceram a Copermite. Agora doa o lixo que antes tinham que pagar para ser reciclado. Tendo um lugar correto para fazer esse descarte, a gente começou a fazer mais a separação e pegar mais produtos para o descarte. Então a gente começou a tirar coisas de nossas prateleiras, coisas mais antigas, que poderiam nos livrar espaço para poder mandar para o descarte. Foi uma boa alternativa essa. A Copermite tem o trabalho social dela e para a gente é um custo a menos, tanto do transporte, do material, como o custo do estoque. O destino da carga é este galpão de 2 mil metros quadrados na Barra Funda, cedido pela Prefeitura de São Paulo. O município também fornece a luz, água e caminhões com motoristas. Em contrapartida, a cooperativa coleta de graça qualquer tipo de lixo eletrônico de empresas ou residências em toda a cidade. Na cooperativa, o lixo é separado e vendido. Plástico, metal e as valiosas placas lógicas que são exportadas para o Japão. Os rendimentos sustentam o projeto de capacitação profissional e proporcionam renda para 25 cooperados. Fernanda já está há um ano na produção e tem planos de ficar. O que é o seu objetivo profissional aqui? É crescer junto com a empresa. A cooperativa está crescendo como uma cooperativa. Como a gente pretende no futuro ter outras filiais, a cooperativa está crescendo junto com ela. Foi ideia ficando? Isso, minha ideia ficando. A Copermit foi criada em 2008 para ser um museu da tecnologia. Em 2010, o projeto mudou de rumo e passou também a processar o material, que não virou acervo do museu e não poderia ser mais recuperado. A cooperativa tem capacidade para recolher e separar 100 toneladas de lixo eletrônico por mês, mas está com espaço ocioso. A média mensal deste ano gira em torno de 20 a 30 toneladas. Isso porque faltam doações. A sociedade brasileira ainda não está preparada para reciclagem, ainda não entende o que é lixo eletrônico. Está muito vinculada a só bateria, ou só pilha, ou só computador. E acaba se esquecendo do aparelho de som, do home theater, do Blu-ray, do secador de cabelo, do mix, do micro-ondas. Ou seja, tudo isso é lixo eletrônico quando está em desuso. É rara, mas bem-vinda, a iniciativa de Marco, que saiu da Zona Norte só para doar o lixo que se acumulava em casa. Uma questão de qualidade de vida, de reaproveitar, de economia. Muita coisa que eu estou deixando aqui está em bom estado. Eu não tenho para quem doar diretamente. Eu sei que eles já têm um trabalho junto com outros órgãos para reaproveitar esse material. Então, me interessa por isso.